Traz seu rosto Eu ensinei que até as flores ferem com jeitinho Pois tem sempre alguém que vive em seu caminho Negando o carinho só pra machucar Vem, que eu estou só nesta praia deserta Tudo me desperta, já é madrugada E a água que cobre o meu corpo é você Ah, esta saudade marca o meu rosto O vento me bate, assanha meus cabelos Logo eu me vejo dono de você Que me mata, me fere, me acaba, me arrasa São seus olhos misturando o céu verde das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Que me mata, me fere, me acaba, me arrasa São seus olhos misturando o céu verde das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Vem, que eu estou só nesta praia deserta Tudo me desperta, já é madrugada E a água que cobre o meu corpo é você Ah, esta saudade marca o meu rosto O vento me bate, assanha meus cabelos Logo eu me vejo dono de você Que me mata, me fere, me acaba, me arrasa São seus olhos misturando o céu verde das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Que me mata, me fere, me acaba, me arrasa São seus olhos misturando o céu verde das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Que me mata, me fere, me acaba, me arrasa São seus olhos misturando o céu verde das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Esperando você chegar Esperando você chegar